Olá, bom dia. Chega ao Brasil o primeiro carregamento de máscaras compradas da China. Ministério da Infraestrutura coordena toda a operação para trazer 240 milhões de equipamentos de proteção. Hospitais ganham reforço de mais 592 leitos de UTI para pacientes graves da Covid-19. E para ampliar o diagnóstico da doença, o governo vai fazer 46 milhões de testes neste ano. E veja também, taxa básica de juros da economia chega a 3%, a menor da história. Hoje é quinta-feira, 7 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os hospitais vão ganhar um reforço de mais 592 leitos de UTI para atender pacientes graves da Covid-19. O Brasil tem mais de 51 mil pessoas recuperadas do coronavírus, entre os cerca de 121 mil infectados. E para ampliar o diagnóstico da doença, foi lançada uma estratégia para realizar 46 milhões de testes em todo o país. O programa prevê dois tipos de testes. Um para identificar o vírus em pessoas doentes e outro para verificar os anticorpos em pessoas que apresentaram sintomas, mas não precisaram ser internadas. Ou pessoas que não tiveram sintomas, chamadas de assintomáticas. Para isso, serão oferecidos 22 milhões de testes. A estratégia vai ajudar o governo a entender o avanço da doença no país e pôr em prática medidas eficazes para identificar novos focos de transmissão. A partir do dia 25 de maio, nós iniciaremos com uma produção, uma estratégia de testagem em grande volume. Além disso, nas cidades com mais de 500 mil habitantes, nas capitais e nos municípios vizinhos das capitais, na região metropolitana, nós teremos as unidades de coleta de diagnóstico emergencial. Essas unidades são adicionais, elas são novas, são novidades. Então, é como Brasília está fazendo com o drive-thru. E entre 24 e 96 horas, nós teremos o resultado da pessoa no celular dela e também no prontuário do médico dela, quando ela assim fizer pelo Sistema Único de Saúde. Nesta quarta-feira, mais 592 leitos de UTI foram habilitados no país para atender exclusivamente pacientes com a Covid-19. Cada leito para tratamento do coronavírus recebe R$ 1.600,00 do Ministério da Saúde por dia, o dobro do valor geralmente pago pelo governo federal para a manutenção de leitos de UTI. A gente vai continuar a visita nas cidades. No início, a gente vai focar naquelas que estão com mais problema, né? Mas a gente hoje mapeia o Brasil como um todo e a gente vê linhas de tendência, de lugares onde aquilo pode piorar. E a gente vai trabalhar não só aquelas cidades que hoje já têm problema, até para a gente ver a melhor forma de ajudar, mas também naquelas em que potencialmente pode evoluir para uma situação mais delicada. O ministro Nelson Teich também falou que está acompanhando as pesquisas de medicamentos para tratar o coronavírus e disse que já está se adiantando para que quando surgir uma vacina contra o vírus, o Brasil possa garantir o acesso dos brasileiros ao produto. A ideia é a gente já negociar antecipadamente para que caso surja algum tipo de vacina, ou mesmo de medicamento, que a gente consiga garantir o acesso do Brasil a esse tipo de recurso. E já chegou ao Brasil o primeiro lote de máscaras compradas pelo governo federal da China. Vamos então ao Palácio do Planalto. A repórter Márcia Fernandes conta tudo para a gente. Márcia, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, esse primeiro lote de máscaras chegou ontem em um voo no aeroporto de Guarulhos, em um voo que foi fretado pelo Ministério da Infraestrutura. A aeronave trouxe mais de 2 mil caixas com 4 milhões e 400 mil máscaras cirúrgicas da China. E antes de chegar ao Brasil, fez escalas na Nova Zelândia e também no Chile. No total, o governo federal comprou 240 milhões de máscaras. E esse é o primeiro dos 42 voos contratados pelo Ministério da Infraestrutura para transportar materiais hospitalares. Esses equipamentos de proteção individual foram levados para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, que fica em São Paulo e serão todos redirecionados e enviados para os estados e também para o Distrito Federal. Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Empresas, instituições de ensino, de pesquisa e de inovação trabalham para combater o novo coronavírus no Brasil. O esforço conjunto vai desde a realização de testes de medicamentos até a descontaminação de máscaras com uso de radiação. Empresas cadastraram 81 propostas para o desenvolvimento de equipamentos de proteção individual e coletiva para atender a população e os profissionais de saúde no combate ao novo coronavírus. A chamada pública do governo federal destina 5 milhões de reais para apoiar esses projetos. Os recursos vão para empresas de todos os portes, incluindo startups e empresas de base tecnológica. O governo anunciou ainda que um sistema para descontaminação de máscaras N95 com radiação ultravioleta já começou a ser testado em hospitais no país. A ideia é que essas máscaras, esses equipamentos, sejam reaproveitados pelas equipes médicas. Essas máscaras vão ser utilizadas no sistema médico hospitalar e essa tecnologia já está sendo testada e será utilizada inicialmente em seis hospitais, entre eles o hospital de base de Brasília e o hospital regional da Asa Norte. O ministro informou ainda que a análise da eficácia da substância nitazoxanida para tratar a Covid-19 começou em janeiro e já está em fase dos testes clínicos. 500 pacientes vão participar em 17 hospitais do país. Uma coisa boa a respeito dessa medicação é que ela não tem efeitos colaterais, vamos dizer assim, então ela é mais segura para esse tipo de teste. A ideia é que esse tratamento seja feito no início, de forma que a pessoa não evolua para um quadro mais complexo e as pessoas que participam, além do tratamento normal, também recebem o medicamento e mais exames, vamos dizer assim, tem uma série de outros exames extras para fazer o acompanhamento nesses testes clínicos. Santas Casas e Hospitais Filantrópicos vão contar com 2 bilhões de reais do governo federal para ações de combate ao coronavírus. De acordo com a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, os recursos devem ser usados na compra de equipamentos, medicamentos e produtos hospitalares. As ações devem ser articuladas com o Ministério da Saúde e o valor deve ser repassado em até 15 dias. Pela sétima vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia, a Selic. A taxa passou de 3,75% para 3% ao ano e é a menor desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. Para chegar à menor taxa básica de juros da história, o Comitê levou em consideração a situação econômica mundial causada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o Copom, a redução da Selic ajuda a estimular a economia e as compras. O Banco Central apontou também a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, índice que mede a inflação. Ele deve ser de 2,4% neste ano e 3,4% em 2021, cenário que pode mudar segundo o preço do barril do petróleo e a variação do câmbio do dólar, além da aprovação das reformas tributária e administrativa. 50 milhões de pessoas já tiveram acesso ao auxílio emergencial de 600 reais. E para diminuir as filas das agências, a Caixa tomou iniciativas junto às prefeituras do país. Segundo o banco, não há necessidade de chegar de madrugada para ser atendido. De acordo com o presidente do banco, foram firmadas parcerias com prefeituras, solucionada a parte tecnológica e reforçado o atendimento das agências. Normalizamos dentro do universo da Caixa Econômica Federal o auxílio emergencial. São 4.200 agências. Certamente pode haver algumas agências que têm o maior volume de pessoas ainda hoje, mas serão a exceção e não a regra. O presidente da Caixa também reforçou a importância de os brasileiros não se aglomerarem em filas. A cada dia que passa, menos pessoas faltam para serem pagas. Serão menos ainda na quinta-feira e menos ainda na sexta. Lembrando que abriremos no sábado com mais de duas mil agências. Desde o início dos pagamentos, em 9 de abril, 50 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial, uma operação que movimentou 35 bilhões de reais. Agora, o banco se organiza para pagar a segunda parcela. O segundo lote de pagamento será feito de uma maneira muito mais eficiente, porque nós já temos a base das pessoas que receberão. Então, uma parte relevante do que a gente estava ainda pagando eram pessoas que a gente ia montando dentro da base de dados. E para não esperar um mês para começar a pagar, nós começamos pagando as pessoas que iam sendo analisadas. O IBAMA autorizou a contratação de brigadistas temporários para prevenção e combate a incêndios florestais em municípios de 17 estados e no Distrito Federal. São locais que estão em situação de emergência ambiental por conta do aumento de queimadas nesta época seca do ano, quando a umidade do ar começa a diminuir. A portaria foi publicada na edição desta quinta-feira no Diário Oficial da União. O SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, será ampliado e passará a ser anual. Além disso, a prova poderá ser usada como mais uma possibilidade de acesso ao ensino superior. A prova do SAEB será aplicada nas escolas públicas e privadas de zonas urbanas e rurais. Antes, a avaliação era feita a cada dois anos e apenas para estudantes dos segundo, quinto e nonos anos do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio. Agora, a prova do SAEB será anual e passará a ser aplicada a todos os anos e séries a partir do segundo ano do ensino fundamental. O SAEB é como um raio-x do ensino no país. Com a ampliação das provas, será possível ter informações mais precisas e por escola e poderão ser feitas intervenções pedagógicas em um menor tempo. Com isso, o professor poderá fazer uma autoavaliação. E ele vai poder usar as informações da avaliação para poder melhorar a sua aula. Da mesma forma, os diretores, junto com seus professores, nas suas reuniões de classe, poderão estabelecer estratégias a partir das informações que virão todos os anos para poder melhorar a qualidade do ensino. Para poder, por exemplo, dar reforço de determinados conhecimentos que no ano anterior foi percebido que os alunos não conseguiram aprender plenamente. Outra mudança é que a prova do SAEB passa a ser mais uma possibilidade de acesso ao ensino superior. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, seriado. Os alunos formarão uma nota a partir da pontuação adquirida em cada uma das três séries do ensino médio. Os estudantes que fizerem a prova em 2021 já vão poder concorrer a vagas nas universidades para quando concluírem o ensino médio em 2023. Essa mudança vai dar mais oportunidade para os estudantes entrarem nas faculdades e vai facilitar muito o sonho que todos nós temos de fazer o ensino superior. A implementação do novo SAEB será gradual e tem início no segundo semestre de 2021 com os alunos do primeiro ano do ensino médio. Vale lembrar que o Enem tradicional continua. A Secretaria Nacional do Consumidor recomendou às empresas aéreas a prorrogação imediata do prazo de expiração dos pontos acumulados em programas de fidelidade. A medida foi tomada por causa do aumento das reclamações geradas pelo fechamento dos aeroportos e cancelamento dos voos devido à pandemia. A Secretaria recomenda ainda o estorno dos pontos sem penalização das passagens adquiridas e canceladas com milhas a expirar. Brasil em Dia fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto